salve galerinha do youtube bem-vindos ao nosso canal vamos continuar aqui o nosso pack bank a gente deixou assim o cenário personagens mexendo as pirulas piscando jóia vamos continuar vou trocar a cor do cenário aqui colocar na cor preta belezinha o pessoal achar melhor aí jóia bom agora a gente vai pegar esses pontinhos né tá posicionando tudo ele não vai se mexer agora sozinho deixa eu tirar aqui a gente vai fazer a função dos controles o pacman é um pouquinho diferente então aqui eu vou estar simplesmente direcionando ele e ele vai andar sozinho até encontrar uma parede então beleza se eu pressionei para a esquerda e na posição da esquerda na posição no mapa pack x pack y não tiveram uma parede esse aqui é o mapa né tem que pôr entre parênteses que eu vou fazer uma operação aqui se for diferente de três lembrando que três é a parede então ele vai poder trocar de posição a direção dele vai ser um vai estar indo para cima chocolate do resto do código aqui só explicar não é a posição em que o personagem tá a posição que ele está indo então eu tenho que colocar menos um que ele está indo para cima aqui mais um porque ele está indo para baixo ok é a direção três menos um no x porque ele está indo para a esquerda a direção é zero e aqui eu mudo a direção da face do rosto dele ele está olhando para a esquerda olhando para a direita mais um porque ele está indo para frente a direção dele é dois e ele muda a face também então agora a gente vem aqui no próprio sprite eu vou arrumar aqui vou estar multiplicando de 8 em 8 ele vai estar andando de 8 em 8 que é o tamanho de um e o ajuste aqui é 11 beleza ele ficar centralizado aí no mapa bom a gente colocou ele na direção agora a gente tem que movimentar então aqui dentro do mouth pack vai ser o seguinte se caso a direção for zero e eu não tenho uma parede na posição da frente do personagem é diferente de três então ele vai poder andar peck x menos menos está vindo para trás se for um e a posição de cima dele não é uma parede ele vai estar subindo pack y menos menos se a posição da frente não for uma parede ele vai poder estar andando para frente então pack x mais mais por último o número 3 a posição para baixo não for uma parede então pack y mais mais belezinha vamos testar para ver joia joia ele está se movimentando no mapa onde não for uma parede ele pode andar quando chegar na parede ele para então vamos fazer isso e tá bacana é a gente se movimentando sobre um desenho graças ao nosso mapa de bits ali o mapa de inteiros jóia, só que a face dele não está sendo trocada ele está animando a boquinha ali então vamos fazer isso o pessoal já sabe como fazer, é só utilizar o flip tile, então eu vou estar adicionando o hflip tile, isso em inglês seria 8flip tile, beleza, 1 ele está ativado então a gente vai colocar aqui dentro o nosso atributo pack flip, belezinha vamos testar para ver, jóia, jóia quando o flip é verdadeiro ele vira, quando for falso ele troca a face jóia testar aqui no mapa, é isso aí bacana, agora eu vou trocar mais uma vez os desenhos dos personagens dos itens, eu vou ficar trocando o tempo todo porque estou tentando melhorar esse desenho aqui adicionei aqui os fantasmas todas as posições e direções deles essa aqui é a imagem dos personagens eu troquei a posição, agora a pílula é na posição número 4 são 4 sprites para frente e a bolinha ali no 5 eu acho belezinha deixa eu colar aqui os novos itens eu vou ter que arrumar as posições deles porque está diferente jóia, mas aqui é simples só arrumar aqui as pírolas agora a posição do ponto é o número 5 a posição da pílula é o número 4 mas eu tenho que mudar a pílula lá na blank build também agora é o número 4 testando aqui para ver joinha funcionando como antes só que agora a gente tem mais personagens ah, também tem que trocar o pacman, né? virou fantasma a posição dele é o número 10 bacana bom, agora a gente vai pegar esses pontinhos a gente vai criar uma função para isso vou chamar aqui de pegar itens criar ela aqui embaixo e ela vai ser o seguinte se caso a posição em que o personagem está posição x, y no mapa for igual a 1 quer dizer que é um pontinho então eu vou estar aumentando o número de pontos vou chamar a função update para a gente poder atualizar e aqui eu vou trocar a posição ela é 1 eu peguei agora virou 0 e ficar o espaço vazio eu tenho que enviar a posição x, y dessa mudança e passar o número do item para o meu item 2 vamos testar para a gente ver jóia, jóia funcionando aí pegando todos os pontinhos o nosso novo cenário bom, eu vou mexer aqui na função dos textos a gente não fez ela ainda meia lê essa está aqui embaixo eu tenho que escolher a cor vou utilizar o ink número 1 posicionar o texto vou colocar lá em cima em 0 e 10 um pouco para frente dois pontos usando o print eu coloco o texto que eu quero vou colocar aqui score e para continuar escrevendo para pegar uma variável por exemplo eu coloco ponto e vírgula aí na frente eu coloco a variável que eu quero no caso aqui é a variável dos pontos belezinha o pessoal faz aí do jeito que achar melhor depois eu tenho que voltar o ink para a posição anterior senão vai desconfigurar as cores beleza vamos testar para ver deixa eu colocar um espaço aqui que está muito em cima score e um espaço belezinha jóia ficou a cor branca ali bacana já está contando os pontinhos a pílula não conta não está pegando ainda a gente tem que fazer isso isso aqui é bem fácil vamos voltar lá na função pegar itens e aqui eu vou colocar se a posição do mapa for 5 também então ou se a posição do mapa for 1 ou se a posição do mapa for 2 não é 5 não é 2 se for 1 a gente vai ganhar 1 ponto se for 2 a gente vai ganhar 5 pontinhos belezinha o resto ali embaixo é tudo igual vai passar a ser 0 e vai enviar o dado testar beleza deu 5 pontos e substituiu pelo espaço em branco também no caso aqui o espaço em preto belezinha está ficando legal o nosso joguinho está ficando mais bonitinho é isso aí falta ele entrar desse lado e sair do outro como eu vou fazer isso? que é bem fácil vamos na função onde ele se move aqui move back toda vez que ele chegar no último ponto a gente volta ele para o primeiro toda vez que ele chegar no primeiro a gente coloca ele no último a diferença vai ser só a direção então se ele estiver indo para a esquerda e a posição x dele for 0 a gente empurra ele lá para a última beleza posição x pack x igual a 35 aqui embaixo se ele for 36 a gente empurra ele para a primeira posição 1 beleza vamos testar dá para ver joia joia funcionando aí ele entra na primeira sai na última entra na última e sai na primeira bacana né e bem simples a lógica bom por enquanto é isso espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido vamos continuar aí fazendo o nosso pacman pessoal quiser pode colocar sugestões o que quer ver aí no nosso canal assuntos aí sobre o arduino sobre pique sobre linguagem C java etc belezinha até a próxima aí galera com mais programação valeu tchau tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.